Oi gente, aqui quem fala é a Jennifer Gama e neste vídeo eu mostro o sítio que nós passamos no final de semana em Guarpe. Este era o rio que tinha lá numa cachoeira maravilhosa, a água era bem geladinha. Nós aproveitamos muitos, passamos a tarde nadando neste rio, tiramos bastante fotos e eu gravei este pequeno vídeo para recordar este momento que passamos juntos em família. Um super beijo, espero que tenham gostado, fiquem com Deus.